Ó, te perguntaram aqui se as primeiras classes soberanas serão em águas internacionais. Acho que não, eu acho que não. Eu acho que primeiro a gente vai, como já existe hoje, né? Tem países que, até a Suíça tem cantão que vende imunidade tributária, como o Tsug faz. Eu acho que depois vão ter países como tem Sant'Kitts, tem vários países que vendem passaporte. Eles vão começar a vender passaporte, Sant'Kitts mesmo vende passaporte com imunidade de impostos pessoais também. Você não paga nunca, nem imposto de renda, nem imposto pessoal, nem sucessório. Aí essas imunidades vão aumentar, até que vai ter uma hora que vão ter umas EE, que vão ter lugares desse, que o país vai vender cidadania com imunidade criminal, pra você só ser julgado pelo tribunal privado lá do lugar. E depois eles vão vender terra soberana, acho que vai ser um processo gradual. Eu acho que as primeiras cidades soberanas vão ser em terrenos comprados de governo com direitos soberanos. Se você tiver bitcoins suficientes, você vai comprar uma ilha tipo Noronha e você vai ser a princesa lá, soberano de lá, exatamente. E eu acho que vai acontecer isso. Se você quiser fazer um condomínio, você faz, se você quiser fazer uma sociedade, se você quiser fazer um depotismo absoluto, e vai lá quem quiser, isso. É mais ou menos o que aconteceu com aqueles caras que se reuniram pra comprar uma ilha, né, de entusiasta aí, de bitcoin, ou coisa do tipo, né? Ah, não conheço o caso, não. Mas eu tô dizendo comprar com direitos soberanos. Comprar terra de um governo, que reconheça você como governo, e que ele não tenha autoridade sobre as pessoas ali, que você pode fazer o que você quiser. Isso. Eles compraram uma ilha privada. Não sei se funciona dessa forma como você falou, mas eles compraram, assim, um grupo de pessoas e tal, entusiastas, se uniram, e compraram uma ilha privada, e eles estavam sorteando, se eu não me engano, lotes pras pessoas que quisessem morar lá, ou ter um lote lá. É porque isso, essas iniciativas de você colonizar um lugar do zero, é muito difícil, porra. A maioria das pessoas não quer morar num lugar sem infraestrutura, né? Eu acho que por muitos anos, a tendência vai ser as pessoas viverem com as outras. Hoje em dia, a gente convive muito mais com pessoas que vivem a milhares de quilômetros da gente do que o nosso vizinho, a gente se identifica mais. Na teoria das bolhas lá do Carl Suster, né? A tendência é que realmente as pessoas, a cultura se sectarize. Ter cada vez menos diálogo, inclusive até nosso idioma vai ser outro, né? O pessoal vai falar o idioma do Mussum lá, e a gente vai falar português, não é isso? Não é? Isis... Você não sabe o que é Mussum, você é de outra geração, né? Não. Tem que contextualizar pra mim. É isso, quem já assistiu o Trapalhão, sabe qual é a língua do Mussum, né? O de Elo, Elis, não sei o que, Forevis. É, entendi. Ó, a cara te perguntou aqui se você acha que a Lady Gresson pode atrapalhar do som do Bitcoin. Ajuda. A Lady Gresson, inclusive, o PIX vai aumentar a velocidade do real. E na hora que tiver um PIX na Europa e um PIX nos Estados Unidos, vai aumentar a velocidade do euro e do dólar, e a desvalorização e inflação deles vai ser ainda maior. Esse é um dos motivos pelo qual eu acredito que lá, inclusive, eles não fizeram uma porra dessa ainda. Nisso, o Brasil tá mais avançado do que os outros. O pessoal voltou em Bolsonaro achando que Bolsonaro ia defender a liberdade. Em todos os aspectos, ele avançou mais a agenda 2030 da ONU do que qualquer governante anterior, mais do que Dilma, do que Lula, do que qualquer um deles, né? Pagando o dobro do dinheiro a mulher que se separe do marido. Bolsonaro financiou a separação. Ele colocou normas que se a mulher se separasse do cara, ela era remunerada financeiramente. Hoje, se eu quiser comprar uma arma, eu tenho que vender três. Bolsonaro me desarmou, nem Lula, nem Dilma, reduzir o número de armas que eu posso ter. É isso, Bolsonaro fez exatamente o oposto do que ele prometeu, né? Aprovou mais de 20 normas e mais de 15 leis feministas. Se eu der uns gritos aqui em você e você disser que eu afetei você psicologicamente, eu vou responder um processo criminal. De verdade, não é nem no juizado, não é isso? É verdade. Portanto, não grite, viu? É não, agora a tendência é essa. Inclusive, as empresas vão fazer, como é o nome do vice lá de Trump, que só se encontrava com a mulher, com outra mulher intermediária dele, pra testemunhar que não teve estupro, não teve abuso, não é isso? Como é o nome do vice de Trump lá, que disse que não recebia mulher. Ele só recebia mulher na presença, inclusive não podia ser o marido da mulher, tinha que ser outra mulher aliada dele, não é isso ou não? Ou a esposa dele, ou a amante, tinha que ter uma mulher dele pra testemunhar que ele não fez nada, não é isso? Porque o testemunho do homem não vale nada, não é? Como é o nome do cara que era o vice de Trump? A tendência é essa. Eu contrataria mulher pra trabalhar online. Não contrataria, nunca teria empregada pra me servir pessoalmente, que ela pode me acusar ou me fuder. Hoje em dia, você sair com a menina e dormir com ela no dia seguinte, se ela inventar que for estuprada, você tá fudido da vida? Imagina. Como é que você tá fazendo, Trezentão? Tô fazendo contrato aí? Tem que fazer. Todo mundo faz contrato. Você não tem nenhum contrato aí, não? Você não tem nenhuma combinação. O cara faz o que ele quiser, você faz o que você quiser, assim. Não, tem que ter, né? Tem contrato ou não tem? Você tem uma forma ou não tem? Ou não tem regra? Ah, porra, você cada um faz o que quiser ou não? Não, pô, tem regra, tem que ter. Tem um contrato também, não é isso ou não? Tem, pô. Que porra é essa, né? Hein? Tem que ter, pô. Não pode ser assim. Você vai acordar lá, conta pra outras três pessoas na cama, que porra é essa? O quê? Não é assim, né? Ai, Trezentão, você é demais. Sempre tem. O contrato não é só escrito, não. O contrato pode ser oral, pode ser tudo, não é isso? Tudo é contrato. É. Se for escrito, já é um contrato. Já pode mostrar como pode o pessoal. Não, pode ser escrito, pode ser oral com o testemunho também. Você pode, contrato oral, inclusive concordância. Pra não ser estúpido, pode ser concordância oral também. Você não precisa. Tem vários contratos que você não é inscrito. Quando você entra no ônibus e você paga e entra, você escreveu alguma coisa pra fazer um contrato de transporte? Não. Você não paga pra entrar no buzul? Você assinou alguma porra ali? Você é consumidora? Não, mas o meu contrato é que eu tô lá pagando. Isso, você pagou e entrou, a porra já é a taxa ali, né? Isso ou não? É. Se não é inscrito, você é consumidora? Zoaram aqui que eu poderia te processar porque você tem muito dinheiro, eu recebi. Tô fudindo, não tenho nada. Não tenho carro, não tenho carro, não tenho porra nenhuma. Porra, eu acho que vai ser péssimo de processar, viu? Tadinho do trezeitão. Já deve ter tanto processo na costa dele. Mais um. Não, mas até agora eu tô acabado, só viu? Criminal. E tudo ganhei todos, né? Ganhou? Ó, mandaram pra você contar uma história aqui que você passou numa bolsa e o chefe do Obama passou em segundo lugar. Que papo é esse? Eu fiz um programa na Europa, que eu passei um tempo na Holanda, na Alemanha, na Itália. E eles tinham bolsas. Só que as bolsas pros não europeus eram mais altas a grana e a bolsa pro europeu era mais baixa. Inclusive o cara, ele tinha cidadania irlandesa e americana e ele preferiu se candidatar como irlandês, pegando menos dinheiro pra garantir que ia entrar. Aí ele passou na seleção do negócio lá. Eu passei como não europeu, recebi até a bolsa maior. Agora ele passou com muito mais ponta, ele passou como europeu. E ele, como é que chama, ele tinha sido advogado no escritório que o Obama tinha sido estagiário em Chicago. O pessoal brincava que o Obama tinha sido estagiário dele. Mas ele era advogado, a diferença de idade deles era pequena, o cara tinha 5, 6 anos mais do que o cara. Mas de qualquer maneira ele pode ter dado um grito ao Obama, tira a cheira com isso aqui e vai lá, seu viado, não é isso ou não? É. Já era um senhor de idade. Tava fazendo mestrado, doutorado, podia ir tantíssimo passear pelo mundo, não? Então. Eu não sou contra fazer mestrado, doutorado, não. Se alguém lhe pagar a bolsa pra você passear na Europa, bom pra caralho. Você conseguiu a licença remunerada do seu emprego, você foi o servidor público, ficar 3 anos recebendo, é maravilhoso. Eu sou só contra você tirar dinheiro, que você ia comprar bitcoin, que você ia ter filho, que você ia investir em um patrimônio seu, que você ia ter tempo livre, pra ficar botando numa merda que não vai dar retorno financeiro nenhum, achando que você vai passar num concurso, não sei o que. Esse concurso tudo fraude, porra. Concurso de professor, de juiz, de ministério público. Qualquer concurso que tenha fase oral, qualquer concurso que tenha qualquer fase subjetiva, os conhecimentos, os caras que vão passar, 99% das vezes já são conhecidos anti-hebreia de tal, porra. Porque ela tem a prova antes, a prova inclusive se puder variar as perguntas, você pode ver que a pergunta vai ser direcionada no que o cara mais sabe na vida e pro outro vai perguntar uma coisa absurda que o cara nunca ouviu falar na vida, exatamente. No Brasil, não tem mais concurso de juiz, é fraude. Qualquer coisa que tenha fase oral, é inconstitucional, ilegal e fraudado. Não tem mais concurso do ministério público, ministério público, judiciário e universidades. Os concursos são abertamente ilegais, inconstitucionais e a maioria deles fraudado, pra colocar lá dentro só a galera brother. Todo mundo já sabe que vai passar, porra, antes. Você pode tirar 10 nas provas, ser o primeiro, a porra toda, chegar na fase oral, vai ser desclassificado. Aí vai pra quê? Você vai fazer concurso de... Você vai fazer mestrado, doutorado pra ser concursado, professor? Não vai existir e aí a galera da Venezuela tá recebendo quanto concursado lá? Vai precisar de mais ou menos universidade no Brasil daqui a 10 anos. A criminalidade no Brasil tá diminuindo porque já tem mais gente da minha idade do que da sua. Tem mais gente da minha idade do que da sua. Você acha que vai precisar de mais ou menos universidade no Brasil daqui a 10 anos, quando a população estiver caindo, só estiver velho no país, a população envelhecendo, vai ter demanda por universidade? Pelo amor de Deus, né? É, vai ter menos universidade, com certeza. Mas a gente vai fazer uma pergunta. Não encontra mais alunos, né? Imagina. Bolsonaro perdeu a oportunidade de ouro. Bolsonaro perdeu a oportunidade de ouro pra fazer uma porra online. Fazia universidade federal online. Quem preferir online vai receber bolsa. Esvaziava, acabava as federais que metiam a disponibilidade, todo mundo pra rua, fechava esses antros todos, não é não? É, perguntaram aqui se você é casado, três oitão. Quê? Como? Perguntaram se você é casado. Todas as mulheres que você já dormiu na vida, você é casado. Você é casado com todas as mulheres que você dormiu na vida. E você é casado pra sempre. Você tem uma relação eterna com todas as mulheres que você engravidou e teve filho. Agora, casar na lei do Estado é inviável hoje em dia. Você não tem nenhuma vantagem pro homem, absolutamente nenhuma vantagem pro homem, casar hoje em dia na lei desse Estado demoníaco. O Estado mandou matar bebês no Antigo e no Novo Testamento. Quem não entendeu que o Estado é uma obra do demônio, não leu nada da Bíblia, nem o Novo, nem o Antigo Testamento. Deus disse, se você escolher um rei, seus filhos vão ser escravos. Israel foi lá e insistiu em ter a porra do rei. Tem várias passagens. Inclusive, o demônio oferece a Jesus no deserto dos principados, que é os governos. Por que ele oferece? Porque é dele. Os governos são demoníacos. Heródio mandou matar os bebês. O faraó mandou matar os bebês. Isso é muito claro. O contrato de casamento nas leis desse Estado demoníaco não tem nenhuma vantagem pro homem. Qual a vantagem pro homem? Se eu casar com a mulher, e eu chegar em casa e ela tiver dano pro mendigo, eu posso dar porrada nela? Eu posso matar ela? Eu posso matar o mendigo? Defender minha honra? Posso fazer isso? Eu posso dar porrada em minha mulher? Não, não. A Bíblia diz que o corpo da mulher... É que o marido tem mais... A mulher tem mais direito ao corpo do marido, e o marido tem mais direito ao corpo da mulher do que o outro. Porque você não pode fazer o que você quiser com o seu corpo, e o outro pode, não é isso ou não? É. Eu posso fazer o que eu quiser com o corpo dela? Ela pode fazer o que eu quiser com o meu? Eu posso defender a minha honra? Porra, então ela não é minha mulher, porra. Eu vou fazer um contrato desse pra quê? Hoje em dia é viável? Vale a pena? Nos Estados Unidos, há muitos anos, já a maioria dos homens, marry up. O cara só casa com o moleque, tem mais patrimônio e renda do que ele, não é isso? É verdade. Inclusive, essa história que você falou do Estado estar matando as crianças, né? Foi o que rolou essa semana, né? A juíza que não estava querendo que a criança abortasse, foi jogar um erro pra escanteio. Jesus é muito claro que não existe segunda chance. Em João 4, em Mateus, em Marcos, em João, é muito claro. Inclusive, a passagem que ele diz que não existe segunda chance, até pra repudiada sem culpa, a mulher que casou e é repudiada sem culpa nenhuma, ela não tem direito a recomeçar, e logo depois ele fala que vêm a mim os pequeninos e que é melhor arrancar a mão do que tocar nos pequenos, não é isso? É a mesma passagem, logo depois que ele diz que a repudiada não deve ter outra chance, ele fala que é proibido tocar nas crianças. Por quê? Porque se a mulher botar outro homem dentro de casa, em regra vai ser o Jairinho, ou vai ter um filho do Jairinho, como foi o caso aí, que o filho usou a filha da mulher, o filho do padrasto, usou a filha da mulher como escrava sexual e ele com 12, 13 anos comia a menina de 11, não é isso? É. O pai dentro de casa ia deixar a filha dele de 11 anos sem comida? O cara já colar dentro dela ia deixar? Você acha que o pai sabia disso? A idade jamais ia deixar. Pois é. Pois é, é pegar o menino e extraar o menino, não é isso? É. Vamos falar... A mãe tinha a declaração da mãe do cara dando risada, dizendo que eles eram namoradinhos. Eles achavam normal eles serem namoradinhos. Pronto. É da natureza humana. A mulher... A estratégia seletiva da mulher é não assumir risco. Uma mulher que assume riscos altos se fode, geralmente. A mulher ganha o jogo da vida apenas não fazendo merda. A mulher já nasce com todo o valor que ela vai ter. Pega os jornais da época. Um escrava de 15 anos valia metade, em média, de um escrava de 30 anos. Um escravo homem de 30 anos valia metade, de um escravo homem de 30 anos. A mulher perde metade do valor entre 15 e 30 e o homem dobra. Por quê? Tem alguma coisa que uma mulher possa fazer mais valioso do que filho, do que 5 ou 6 pessoas iguais a ela em 10 anos? Acho que não, né? Nesse sentido... Porra, é muito difícil. Tudo que você puder fazer, se os filhos não puder fazer mais, porque são vários, não é isso ou não? É. E ainda é possível que você tenha um filho melhor que você ainda, não é isso ou não? Com certeza. A tendência é que os nossos filhos sejam melhores do que a gente. Não há nada mais valioso. Você não pode botar mulher pra estudar. Você é maluquice, porra. Isso aí é... Beleza, a mulher empreender, estudar, beleza. Depois de ter um casamento sólido, de ter um monte de filho, quando um filho for pra escola, ela vai pra faculdade, beleza. Agora, na verdade, ah, vai ter filho depois que você for estável. Aí depois que você for estável, você já tá infértil, já tá veia, já tá metralhada, o cara já comeu, já largou você, você já tá com a novinha de novo, não é isso? Uma regra, não é essa? Depois, depois. A primeira regra, a primeira regra de que você aprende, quando você tem 5 anos com sua mãe no mercado, que tem lá em Maquiavel, é que depois geralmente é nunca. Depois, meu filho, é um sorvete, não é isso? É, é verdade. Depois geralmente é nunca. Na volta a gente compra, né? Na volta a gente compra. Na volta, na volta. Exatamente. Depois geralmente é nunca. Tem esse Maquiavel, inclusive. Depois geralmente é nunca. Não, depois, depois. Depois geralmente é nunca. Isso.